Resolvi fazer um vídeo da nova pra vocês de agora, essa aqui saiu agora, acabei de escrever ó Nunca aponte o dedo, já começo desse jeito Saí batendo no peito, pra dizer que tem conceito Se a vida não tá assim, perreco eu vou chutar Tu tem que saber chegar Tu tem que saber chegar Isso é dia de balada, na leste ou na zona sul Com os leal de verdade, o uísque com o Red Bull E se for na zona norte, eu sei que eu vou chapar Uma bala vou tomar Uma bala vou tomar Da noite nós somos filho, o dedo tá no gatilho Liberdade, humildade, respeito e não humilho Vou no baile da Marconi, ele pá não vou faltar É só fiel de fechar Tem novinha pra fofar Hoje os moleque tá forte, pode vir que é só pacote Nós só contava moeda, hoje só conta malote Se o Rela está cantando, eu não posso reclamar Seu cartão eu vou clonar E o Rela eu vou passar É exclusivo, hein?